Eu e minha esposa fizemos um passeio extraordinário, foi bom principalmente graças ao apoio de uma agência de turismo, amigo Áureo Regônia, eu, Diego, também Regônia. Viajamos, mas gente, que pesadelo para quem é idoso e tem deficiências. Eu não enxergo direito, não ouço direito. Tenho dificuldades também motoras, que me obrigam muitas vezes a apelar para bengal e de repente sinto falhas incríveis. E para não cair, porque se não enxerga, você tem que usar bengal. Mas, isso tudo, turismo da pessoa idosa, mostra um problema muito sério que existe hoje nos grandes aeroportos. É a dificuldade de encontrar pessoas atendentes, treinadas de forma adequada. Eu estudei qualidade total. A Coppel me deu essa oportunidade. O cliente é rei. Agora, o cliente de uma empresa é aquela pessoa que é atendida pela empresa. Há uma mistura entre o cliente e o sindicalismo, o corporativismo, que, eu tenho certeza, desmoralizam certas empresas e certas instalações. Em Madrid, em Bararras, tivemos situações inusitadas que nos prejudicaram demais, muito. Perdemos, praticamente, dois a três dias de programação de viagem, porque vai atrás de mala, vai reclamar, se chega, atrasa. Tanto na ida quanto na volta, tivemos problemas com a empresa aérea que nos atendeu. Então, a pessoa idosa, ao viajar, ela deve analisar minuciosamente tudo o que ela vai enfrentar. Acessibilidade, comunicação, desempenho, gigantismo das instalações, as multidões que viajam e algumas idiosincrasias de instalações, empresas, humanas. Eu entendo que muita coisa pode melhorar. É que nem em Paris. Paris é uma cidade em obras, belíssima. Um exemplo de calçadas, de ônibus, de mobilidade urbana. Mas os restaurantes, os toaletes, são lá embaixo. Como é que uma pessoa com deficiência vai chegar lá? Os hotéis, parece que o pessoal não gosta muito de banheiro. Então, em Portugal, Espanha ou na França, a gente tem que tomar cuidado para não levar um tom, que eles não usam mais sabonete. Agora, é um líquido que você aperta, e aquilo torna o piso uma rampa, é fácil cair. E a gente nota que a engenharia de segurança não existe de forma adequada para essas instalações. Agora, a gente aprende demais lá. Afinal, nossos povos originários são de lá também. Na Europa, principalmente. E tem os cacuetes das tribos originais, dos celtas, dos gauleses, e de uma série, godos, exegodos, vândalos. É preciso estudar muita história, até psicologia, sociologia, etc., para entender certas coisas. Mas, é óbvio que, graças à comunicação, tudo, a evolução é sensível. Apesar de guerras inacreditáveis. Como a gente vê entre a Rússia e a Ucrânia, e agora no Oriente Médio. O conselho que eu dou para quem tem a minha idade e as minhas limitações, é ter, pensar, analisar, com muito cuidado cada viagem. É constrangimentos estragam um passeio. O que era para ser uma alegria, vira um pesadelo. E isso aconteceu muito conosco, principalmente nessas viagens. E sem falar, às vezes, em... Sei lá, em outras coisas que acontecem quando a gente sai por aí. O tempo que nós tivemos o apoio do Diego, foi fantástico. Ele não esquentava a cabeça com nada. Depois foi por nossa conta. Chegar na França, na... Desculpe, em Portugal, onde eu queria visitar muitos lugares, um país maravilhoso. E as minhas raízes principais estão lá. Acabou reduzido por causa da... Principalmente extravios de mala e perda de voos por deficiência de comunicação. Os painéis, tá? Ele não enxerga, né? Não combina, não fica velho, treme a mão, vai pedir informação. Um diz uma coisa, outro diz outro, diz outro. Então, olha, gente, muito cuidado quando viajar. Tchau, tchau.